A VETERMINADA DE ODE ANIMAIS Uma ajudinha? Melhor deixar. Acho que combinou. Prontinho! Talvez seja melhor esculpir as abóboras ao invés de vesti-las. Será que esse cheiro é o que eu tô pensando? Abóbora! Isso que eu chamo de refeição. Acho que é maior do que eu fechei. É... Temos uma abóbora fujona por aqui. Ei, um ódio animal fujão! De novo, não! Ah! Quem apagou as luzes? Certo! Não fui eu! Juro! Sim, um ódio animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A VETERMINADA DE ODE ANIMAIS Acho que ficamos sem energia. Vamos precisar disso aqui. Onde aquele ódio animal foi parar? Está tudo bem! Vamos te ajudar! A VETERMINADA DE ODE ANIMAIS A VETERMINADA DE ODE ANIMAIS A VETERMINADA DE ODE ANIMAIS Já conhecemos esse ódio animal. Odoscópio, vamos! Metade hipopótamo, metade rato. É a nossa amiga ratapótamo! Não sei o que houve comigo. Normalmente vejo muito bem no escuro. Bem, ratos usam seus bigodes para ver no escuro. E o seu? Está todo enrolado e sujo de abóbora. E o chão também. Acho que exagerei demais na mordida. Desculpa. Sem problemas. Vamos te limpar em um segundo. Nova, você será meu segundo par de olhos no escuro. Deixa comigo. Eu sou uma gata unicórnio. E, Rox? Que tal jantar mais cedo hoje? Nem acredito que você ainda pergunta uma coisa dessas. Deixa um pouquinho pra mim. Certo. Primeiro, precisamos dar uma boa lavada nesses bigodes. Vira aqui, Billy. Está perfeito, Nova. E agora, vamos desemaranhar. Pente à sua esquerda. Pronto. Novinho em folha. Ui, ui. E agora, abóbora. Devagar aí, ratapótamo. Você ainda tem uns arranhões aqui. Mais alguns ódicos curativos servirão. Nova, consegue ver a caixa em algum lugar? É pra já. É... Aqui. Não. É uma caixa de suco. Achei. Não. Outra caixa de suco? Aham. Deixa comigo. Jerônimo! Achei. Tadá! Uau! Isso foi incrível! Muito obrigada! Um... Dois... E... Três! Prontinho! Acabou! Iu-pi! Estou de volta ativa! E a energia também! Nova, Rox, bom trabalho! Ah, espera! Cadê o Rox? Uma ajudinha! Prometo que é a última vez! Ups! Nós salvamos todos os lotes de animais em apuros! Graças a Lily, vocês estarão sempre seguros! Certo! Vamos! Tchau!